Um dia de cada vez Vou contar de um até três Vou respirar bem fundo Lembrando que eu nem sou desse mundo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado, meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Os problemas vão e vêm Não é culpa de ninguém Vivo ainda nesse mundo Mas enquanto isso mergulho mais fundo No sonho de então te ver A espera do amanhecer Eu vou respirar bem fundo Você já conhece tudo E o sonho de não mais ter Que sofrer pra aprender Meu passado, meu futuro Você já conhece tudo Você já conhece tudo, 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 tudo Você já conhece tudo, 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 tudo O meu Deus conhece tudo, 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 tudo O meu Deus conhece tudo, 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 tudo Um dia de cada vez Vou contar de um até três O meu Deus conhece tudo, 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 tudo O meu Deus conhece tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Obrigado.